Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. O vídeo de hoje que eu vou estar passando para vocês é sobre a lavagem das mãos, ou a higienização das mãos com água e sabão. É um vídeo simples, mas bem objetivo, para mostrar para você o passo a passo, a maneira correta de lavar as mãos. Agora com a onda do coronavírus, muitas pessoas não sabem a maneira correta de lavar as mãos. Não é lavar as mãos por lavar, não é lavar as mãos de qualquer jeito, não é lavar as mãos de qualquer maneira. Existe uma técnica precisa para que as suas mãos fiquem totalmente limpas. Eu quero ressaltar para você que no vídeo vocês vão perceber que eu deixei a torneira aberta enquanto eu lavava as mãos. Por que eu fiz isso? Porque eu estava em casa, em casa eu não tenho dispositivo como o do hospital, que você pisa e a torneira abre e fecha sozinha. Eu não tenho dispositivo que com o cotovelo você abre e fecha a torneira. Em casa é totalmente diferente. Então esse vídeo foi improvisado. Você lavando as mãos no hospital não é indicado você deixar a torneira aberta para ficar vazando água. Correto é você fechar a torneira e fazer todo o processo e depois abrir a torneira. Só estou falando isso porque com certeza muitas pessoas vão criticar, vão deixar comentário falando que eu estou gastando água à toa. Então como a gente já conhece a mente do ser humano, esse vídeo, a intenção, foi te alertar sobre como lavar as mãos da forma correta diante do coronavírus e de outras bactérias, vírus, que você só vence lavando as mãos de maneira correta. Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Então vamos para o vídeo. Então eu vou abrir a torneira, vou abrir a torneira, vou molhar as mãos com cuidado para não encostar na pia. Vou aplicar o sabão na palma da mão, uma quantidade suficiente para higienizar toda a minha mão. Fazer um movimento de fricção com as palmas das mãos. Depois eu vou espregar a palma da mão direita entre o dorso da mão esquerda. Com os dedos entrelaçados, vice-versa. Tá? Mão direita com a mão esquerda, com o dedo entrelaçado, vice-versa. Eu vou entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais, dessa forma. Esfregar o dorso do dedo, tá? Com a palma da mão exposta, com o movimento de vai-veia, e vice-versa. Vou esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão, direito e esquerdo, com movimentos circulares. Esse processo eu faço nas duas mãos, tá bom? Após isso, o que eu irei fazer? Eu vou friccionar as pontas digitais da mão direita e da mão esquerda, em movimentos circulares, tá? Fechado em coxa. Após isso, estou fazendo devagar para vocês entenderem. Após isso, eu vou esfregar o meu punho. Ó, esfrego o punho. Após eu esfregar o meu punho, eu vou enxaguar as mãos, sem tocar na pia. Eu enxaguei as minhas mãos, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a torneira, tá? Já não com as mãos. Eu vou secar minhas mãos, começando pelas mãos, e vou seguir até os punhos, tá bom? Isso é para a lavagem das mãos, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí para vocês, tá? A maneira correta de fazer a lavagem das mãos, ou a higiene das mãos. Falando agora de coronavírus, muitas pessoas estão preocupadas aí. Espero que esse vídeo tenha esclarecido aí as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por acompanhar o nosso canal. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Vai um abraço, um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo.